Cheio de carisma, o atacante inglês naturalizado turco, Kazin, foi apresentado oficialmente nessa quinta-feira. Feliz da vida, ele usou o português e até às vezes o inglês para falar da nova fase da carreira e também da paixão pelo timão. Veja na reportagem do Osmar Garrafa. O primeiro reforço do Corinthians apresentado nessa temporada chegou cercado pela família. E apesar da dificuldade com a língua, tesouras de amor ao timão. O Corinthians é o melhor clube do Américas. É o Brasil. Aqui é uma coisa diferente, não pode explicar. Eu chego aqui só dois dias. Tem 50 pessoas que trabalham aqui. Tem 5 pessoas físicas preparadas. Tudo mais grande. Eu tenho paixão, eu tenho coração. Eu tenho tudo para jogar aqui. Eu morrei para o meu time. Eu morrei para essa camisa. Jogar no Corinthians é um sonho, que agora se torna realidade na carreira de Kazin. Eu nasci em Londres, né? Eu nasci em uma ruim cidade para Londres. Para vir aqui e jogar com o Corinthians... Nenhuma pessoa pode sonhar essa história. Não pode. É incrível. Para mim, agora, muito importante, eu fazer bem. Agora é acabou. Assim acabou. Tudo acabou. Agora é jogar. Eu tenho proposta para o China, Dubai. É turco também. Eu falo não. É porque eu venho aqui. Durante a coletiva, Kazin fez questão de demonstrar que toda a família é realmente corintiana. Ele é louco corintiana, porque a família é corintiana. Antes, ele não sabe de outro time. Olha a camisa. Um dia, minha esposa vai a uma loja, tem muitas camisas. Fala com ele, qual camisa você quer? Ele, direto, vem pegar essa camisa. Não tirou. Dois dias ele usa essa camisa, né? O inglês naturalizado turco fez questão de dizer também que ele tem a... Meu opinião é que eu tenho característica para o corintiano. É um jogador corintiano, porque eu morro para o meu time. Além de Kazin, o Corinthians deve apresentar mais reforços para esta temporada. Já estão certos com o clube? Os volantes, Felipe Bastos, que passou pelo Vasco da Gama, e Gabriel, que estava no Palmeiras. E a notícia mais importante dessa quinta-feira é que a diretoria corintiana confirmou. Jadson está rescindindo seu contrato na China e pode reforçar o Corinthians ainda nessa temporada. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Mas apesar da confirmação da diretoria corintiana para o Garrafa, o Jadson escreveu na rede social, no Twitter, para ser mais preciso, que ele tem vínculo com o time chinês e que os direitos federativos dele estão presos ao time chinês. Então, isso jogou um certo balde de água fria nesse otimismo corintiano quanto à volta do Jadson. Kazin está aí mostrando que ele está com vontade de jogar no Corinthians. Agora, eu fico imaginando de onde veio esse sonho. Quem nasce em Londres, eu acho que imagina jogando... Tudo que nasce em Londres. É. Chelsea, Arsenal, acho que é isso que passa na cabeça. Manchester United, Liverpool. E, de repente, falar que o sonho dele era o Corinthians, foi surpreendente. Não estou questionando a sinceridade do Kazin, mas que é surpreendente, é, mestre, ou não? Sem dúvida. É, faz parte. Do marketing? Claro. Ele é esperto, ele sabe que o Corinthians é muito mais apassional do que a maioria dos outros torcedores, que essa coisa da camisa, pele, não sei o que, estava lá, o Flávio Adal tem que ter soprado o movimento dele, não é? E aí, pode ser mesmo. Ele seja um jogador, ele é um jogador, aliás, de muita dedicação. Não sei se tem técnica suficiente para isso. Outra coisa, é, e outra coisa, Drogba, surgiu hoje a informação que Drogba aos 38 anos estaria nos planos do Corinthians, que o Corinthians teria um traçado, um plano de marketing parceiros para contratar o Drogba. Aí surgiram informações divergentes. Um site, vamos dar os nomes aos dois, né? O Al disse que estava tudo certo, o Corinthians ia encaminhar a proposta. O Globo compondeu uma outra informação, dizendo que não havia interesse da comissão técnica em ter o jogador. Mas o Flávio Prado nos ligou hoje, disse que tem uma fonte segura de que realmente já está acertado com o Drogba e ele vem para ganhar menos do que muito jogador que está no atual anel do Corinthians. Ele topou, aos 38 anos, vestir a camisa corintiana, ele que está sem jogar. Então, vamos lá.